Olha, uma onça parda foi flagrada andando pelas ruas do centro de Castilho, na região de Araçatuba. Vamos ver a onça? Bota o farulete nela aí. Olha, rapaz, céu! Eu se eu visse um bicho desse, eu ia falar, é um cachorro aí, grande, né? É, olha, que imagem impressionante. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira. As imagens foram gravadas perto da escola estadual Armel Miranda. A brigada municipal chegou a ser acionada para fazer a captura, mas o animal fugiu para uma mata. Fugiu para uma mata, olha só, gente. Essa não seria a primeira vez que a onça foi vista na cidade. Na verdade, em dezembro do ano passado, ela também teria sido avistada, mas não conseguiu ser capturada pelas equipes. Eu queria saber como é que o pessoal identificou que é a mesma, né? Porque ela apresentou o RG? Eu queria saber, não é verdade? É pelo porte dela? E se ela tiver um irmão? É pelo cor de cabelo? Não pode ser. Na verdade, o humano a gente vê, fala, é pelo cor de cabelo, de repente pelo tipo de roupa que está usando, não é verdade? Eita, porque essa onça não deve viver sozinha, né? A gente fica preocupado que tem... Estão aí outras e vindo para a cidade, então tem que tomar cuidado. Bom, essa daí trata-se de uma onça adulta de aproximadamente 60 quilos, né? Pelo porte dela, o pessoal passou essa característica dela. Agora, quem tem que... Olha a pessoa lá assistindo TV, assistindo TV e a onça rondando lá. Você já pensou? E tem que tomar muito cuidado, porque uma onça dessa, se ela se sentir acuada e ameaçada, ela pode atacar a gente, né? Será que estava com fome? Sexta-feira, à noite, tomar uma que ela não foi, né? Fazer um happy hour? Não, não foi. Tem que tomar cuidado, hein, gente? Muito bem. Qualquer coisa, busque local seguro e comunique às autoridades.